Good morning, good afternoon, or good evening my students, eu sou o professor Fábio e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais do nosso inglês básico só que dessa vez a gente vai falar sobre música, porque eu acho que vocês gostam de música I like music so much e é uma outra oportunidade pra gente aprender um pouco de vocabulário um pouquinho sobre umas perguntas, como que você pergunta pras pessoas assim o que você gosta de ouvir, qual é o seu favorito e vamos aprendendo um pouquinho aqui, algumas coisas bem úteis, bem interessantes pra gente falar sobre música, então estão preparados? então vamos lá, vamos mandar bala bom, a gente aqui vai falar sobre música então pra gente começar, acho que nada melhor do que a gente falar sobre os genres assim, música tem estilo pra caramba eu não vou chutar quantos tem, mas se você pegar sites como o Discord ou qualquer coisa do tipo, você vai ver a lista de gêneros é gigantesca resolvi pegar os principais e talvez os mais conhecidos eu vou pegar os muito específicos, os muito nichos por exemplo, não tem aqui Darkwave, que é os meus favoritos Goth Rock, essas coisas não tem aqui infelizmente mas tem algumas coisas legais aqui que eu gosto, algumas coisas que vocês provavelmente gostam e muita coisa diferente pra eu explicar aqui pra vocês então vamos falar um pouquinho dos main genres, que a gente diz que são os gêneros principais os estilos principais de música e aí vamos lá Jazz Jazz é um problema, porque jazz é também um estilo muito grande quando a gente fala de jazz jazz no geral é que nem você perguntar pra pessoa você gosta de rock? rock também é uma coisa enorme então vamos falar jazz classical classical é o que a gente chama de música clássica ou de música erudita em inglês não existe o termo classic music até porque se você falar classic music você está falando de uma música que ela tem um apelo clássico do tipo assim, ela é muito consagrada alguma coisa assim classical aqui tem muito mais a ver com o estilo com o tipo, no caso uma música feita pra ser tocada com orquestra na maior parte das vezes então isso nós chamamos de classical just classical you don't need to put classical music você não precisa falar música clássica assim como por exemplo, eu gosto de clássica eu gosto de música clássica claro que em português, se eu falasse eu gosto de clássico a gente pode ir pra outro lugar mas música clássica you just need to answer classical and no more e nós temos o country cuidado gente, não é country é country e country embora muita gente diga ah, então country é o sertanejo não sertanejo é um estilo bem diferente do country americano inclusive em termos de origem em termos de abordagem em termos do que é o country hoje o sertanejo e o country são estilos que conversam em termos de temáticas inclusive o country moderno ele é muito mais pop do que country pra falar a verdade assim como por exemplo muita gente aqui deve conhecer a Mally Cyrus que ela começou como uma cantora de country então country ela é um pouco mais pop por assim dizer country seria por exemplo aqui no Brasil o começo da Sandy do Júnior aquilo seria country que é muito parecidinho com o country americano soundtrack soundtrack quer dizer trilha sonora de filme às vezes a gente utiliza o termo sound score pra se referir a uma peça específica mas o gênero trilha de filme ou trilha sonora no geral é chamada de soundtrack pode ser trilha de filme pode ser trilha de videogame pode ser trilha de de seriado não importa pode ser uma trilha sonora original pode ser uma trilha sonora de música licenciada tudo que você pensar que for composto para o filme ou jogado para o filme a gente chama de soundtrack e o gênero soundtrack se refere a músicas compostas especialmente para filmes às vezes o pessoal chama de cinematic music também mas não é um termo que pega muito não você não vai ver escrito em muitos lugares opera opera é aquele estilo que mistura música erudita com teatro então uma parte da ópera é encenada uma parte que ela é cantada e isso tem uma tradição muito forte em países como a Alemanha como Itália então a gente fala ópera rap rap que inclusive é uma sigla do inglês que se chama rhythm and poetry ou ritmo e poesia então presta atenção aqui em brasil a gente fala rap que é muito parecido com happy com a palavra fria mas em inglês é chamado de rap presta minha atenção rap electronic electronic é uma coisa complicada da gente falar sobre porque electronic music principalmente é um gênero enorme muito, muito, muito grande quando você diz assim I like electronic music você está falando que você gosta de música eletrônica no geral muito provavelmente as mais populares música eletrônica deve ter por volta de uns 200 subgêneros dentro daquilo ali e surgem gêneros o tempo todo é muito, muito grande pra eu listar numa aula aqui você tem muita coisa e muita coisa que a linguagem não muda tanto assim mais conhecido, sei lá o pessoal conhece muito tecno drum and bass trance goa mas você tem um monte de coisa um monte, um monte, um monte de coisa mas electronic music é música eletrônica no geral inclusive a foto que eu coloquei aqui é também exemplo de música eletrônica com sintetizador no caso reggae que também é um gênero que tem algumas divisõezinhas mas reggae eu acredito que muita gente já conhece não tem tantos problemas blues blues é um gênero que surge nos Estados Unidos e ele é majoritariamente lá no começo pelo menos um gênero que era cantado pelos negros é o equivalente dos negros pro country pros brancos era uma música de gente que sofria porque trabalhava demais no caso dos brancos porque eles eram explorados no trabalho e dos negros porque eram explorados como escravos então o blues tem essa linguagem de uma música um pouco mais melancólica mais triste esse tipo de coisa gospel gospel é assim a gente no Brasil chama hoje gospel qualquer música de temática religiosa predominantemente evangélica ou eu prefiro chamar de neopentecostal porque é a denominação mais ampla não necessariamente são evangélicos podem ser de outras congregações de outros enfim de outras colocações inclusive a gente até entende que gospel pode ser até cristão cristão tipo católico esse tipo de coisa nos Estados Unidos onde surgiu o nome gospel gospel é uma música predominantemente vocal notem por essa foto inclusive você tem muitas comunidades de negros nos Estados Unidos que formam grupos de gospel então gospel é uma música predominantemente vocal às vezes com acompanhamento de um piano de um órgão mas assim mas é pouquinho a música que a voz é mais importante e claro músicas voltadas para a prática religiosa por isso que ela tem importância na voz o gospel sobretudo tem como mote você usar ele como parte das missas parte da celebração religiosa heavy metal que também se divide em um monte de coisa trash metal death metal power metal e tudo metal que vocês puderem imaginar entra aqui eu coloquei heavy metal porque é digamos assim o gênero que fundou todo o resto que de onde você tira todo o resto então esse aqui é o heavy metal que a gente coloca aqui sem problema nenhum folk folk a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente acha que é folk porque folk quer dizer folclórico tem tese a gente aprende até a parte de folklore né que a gente vê a palavra folclore então folk música seria música folclórica errado não é isso folk como gênero porque existe a folk music também que é uma outra coisa folk principalmente folk americano é música com base no violão e voltado muito para as questões do campo as questões sociais era música de protesto para falar a verdade Bob Dylan inclusive ficou muito famoso justamente por conta disso então música folk é uma música predominantemente em voz e violão a maior parte das músicas folk são essas músicas de voz e violão uma pegada mais de música tradicional de músicas do interior principalmente isso que é folk music originalmente depois virou outras coisas rock rock é o rock and roll é o gênero também que vai fundar o mundo de outras coisas inclusive o heavy metal que nós vimos ali atrás há alguns instantes então a gente está vendo aqui que gênero gente estão percebendo que gêneros eles são bem variados aí a gente vai ter depois o funk e que na verdade não apareceu a imagem que eu tinha colocado aqui eu tinha colocado outra imagem e por algum caso sumiu eu tinha colocado james brown aqui e sumiu por algum caso sumiu então agora vai ficar assim mesmo funk eu estou falando do funk americano aquele ritmo que surge inclusive uma das coisas do funk que vai surgir o Miami Bass que vai dar origem ao funk carioca funk carioca tem alguns nomes que eu já encontrei para eles pode chamar de funk carioca inclusive aqui eu já vou dar uma dica para vocês gêneros brasileiros como funk carioca sertanejo samba pagode axé brega você não traduz não existe um nome equivalente só rock essas coisas porque são gêneros que a gente trouxe de fora o inglês ele não tem muito essa coisa de traduzir ritmos que já tem um nome próprio na sua língua de origem então ele não traduz então funk é um gênero americano que tem assim ele tem uma proximidade mais com o jazz com a música dançante também então você tem o James Brown um dos grandes expoentes do funk aqui no Brasil o Fernando Abreu o Gerto Kim Combo a banda Black Hill não tem nada a ver com o funk carioca o funk carioca que é o funk carioca real funk funk favela eu já encontrei essa definição também em inglês então esses nomes são os nomes que a gente tem para o funk carioca em inglês em inglês se quiser usar o funk carioca sentou-se à vontade também se usa muito também se usa bastante K-pop que é o pop coreano é que a gente tem uma questão que eu acho muito legal normalmente países do oriente o que inclui Japão o que inclui China eles costumam ter assim inicial do país pop inicial do país rock inicial do país o rap para tentar diferenciar do do resto do mercado ocidental vamos dizer assim então tem o K-pop você vai ter o J-pop que é do Japão e por aí vai normalmente essa é a classificação que eles estão utilizando e a gente não tem essas classificações do tipo assim é pop alemão a gente não tem German G-pop por exemplo para falar do pop alemão a gente fala de German pop de uma vez então isso aqui é para simplificar K-pop inclusive é muito mais bonitinho para falar do que falar Korean South Korean pop ficaria muito esquisitinho não é bonito para falar punk e punk é um gênero muito interessante porque o nome ele é uma outra palavra em inglês que é uma gíria para como que eu posso dizer aquele que causa problemas é sabe o jovem arroaceiro sabe aquele cara um jovem mal criado isso é o punk é o inglês seria assim aquele jovem que está ali para causar e como quando surgiu o punk era todo mundo muito novo aqueles visuais carregados o pessoal só queria saber de beber e ficar brigando ele ganhou o nome de punk e depois o punk virou uma coisa um pouco mais politizada mas punk também é uma palavra em inglês que você pode utilizar para dizer que é aquele jovem lá que a vizinhança mais velha não curte muito então não necessariamente é só o gênero sertanejo eu trouxe esse exemplo aqui para falar justamente de quando vocês tiverem gêneros que são brasileiros a gente não traduz olha que coisa legal você não traduz o nome continua com o mesmo o gênero não continua ele não vai mudar então qualquer gênero que exista no Brasil que os nomes sejam brasileiros sertanejo já falei de sertanejo já falei de forró os nomes continuam iguais você não traduz talvez você mudaria um pouco a pronúncia provavelmente em inglês você fala sertanejo porque eles vão pensar que isso aqui é espanhol mas você pode falar sertanejo também por exemplo I like sertanejo I like sertanejo seniors no problem it's not make up of tea but no problem if you like ok e para a gente finalizar aqui só para a gente ver os gêneros que a gente vai juntando coisa aqui e ali que é o pop rock porque você pode juntar também tem o pop rock você pode ter o rap rock tem inclusive então você pode misturar essas palavras de gêneros desde que existam bandas que façam isso artistas que façam isso evidentemente e eu acho que é legal que vocês conheçam e há outros lugares que você pode pesquisar você pode ir no All Music você pode ir no Discogs você pode ir na própria Wikipedia em inglês que você vai achar todos esses nomes de gêneros e uma porrada de divisões e é legal que vocês vão vocês conheçam vocês ampliam um pouco o repertório musical e saiam daquela menina de músicas que vocês normalmente ouvem e agora vamos para as expressões essa lógica vai ficar bem longa expressões úteis para vocês perguntarem sobre música então vamos lá What kind of music do you like? então que tipo de música você gosta? normalmente quando você pergunta isso há duas possibilidades de resposta ou você pode responder um gênero por exemplo What kind of music do you like? or do you like? it's more natural você pode responder I like a more calm mood music um pouco mais calma I like rock music por exemplo então what kind of music do you like? você pode responder dessas duas formas um tipo específico de música não necessariamente um gênero por exemplo eu gosto de músicas instrumentais por exemplo pode dizer I like instrumental music é like guitar oriented music músicas que são mais com guitarra então não necessariamente você precisa responder gênero aqui o gênero não é tão importante nesse caso What's your favorite genre? é quando você pergunta qual o seu gênero musical favorito então quando você gosta por exemplo eu gosto de rock eu gosto de metal ou eu gosto de música experimental não importa você tem aqui por exemplo I like rock por exemplo lembrando que você fala rock em inglês não rock rock pra gente poder manter a pronúncia aqui evidentemente se você falar em português no problem but in english the better pronunciation is rock what kind of music are you into? essa também é uma pergunta que eu acho ela muito muito legal é que tipo de música você é vamos dizer assim é do que você gosta inclusive essa é uma pergunta muito mais frequente what kind of music are you into? então o que você gosta o que você acha mais legal então what kind of music are you into? então pode dizer I am into Axé por exemplo você gosta de Axé I am into heavy metal então essa é uma pergunta assim muito bacana você perguntar what kind of music are you into? que tipo de música você curte? what do you listen to? o que você está ouvindo? o que você costuma ouvir? na verdade eu não estou perguntando o que você está ouvindo agora porque eu teria que utilizar o problema continuo se pareceria what are you listening to? lembrando que se você utilizar você nunca vai usar o verbo hear aqui sempre que se você for referir a música você vai utilizar o verbo listen to I am listening to alguma coisa porque hear é você ouvir mas não está ouvindo não está dedicando-se a ouvir por exemplo você ouviu um estrondo I hear a explosion outside houve uma explosão lá fora I listen to an opera last week eu ouvi uma ópera semana passada listen to então listen to é para você indicar que você está ouvindo alguma coisa relacionada à música ou você prestar atenção em quando alguém está falando também você pode usar para isso então what do you listen to o que você está ouvindo o que você ouve então normalmente quando você pergunta isso daí what do you listen to você tem duas possibilidades de resposta também você pode responder um artista uma banda uma música específica ou você pode responder um gênero que você gosta um tipo de artista por exemplo pode dizer assim what do you listen to I am listening to the last Iron Maiden recording por exemplo eu posso dizer isso daí the last the last Moonspell single então a gente tem que você pode responder uma música um artista um gênero resposta aqui varia bastante mas são dois tipos ou você responde uma coisa muito específica ou você responde um gênero que é algo mais geral have you heard the last song by the Arctic Monkeys e aí entre aquelas perguntinhas que eu estou colocando em vermelho algumas palavras porque elas são modelos de perguntas que vocês podem usar então você já ouviu você disse daí a última música do Arctic Monkeys aí você pode substituir Arctic Monkeys por qualquer artista que você quiser have you heard the last song by Ariana Grande por exemplo have you heard the last song by aí você pode colocar qualquer artista no lugar do Arctic Monkeys aqui no problem what do you think about of the sound track cuidado porque what do you think of e não about o que você acha da trilha sonora quando você pergunta isso a resposta é o que você acha da trilha sonora daquele filme daquela série que está passando ou que já passou então o que você acha você acha que a trilha sonora é boa você acha que a trilha sonora é ruim é uma opinião what do you think inclusive é um modelo de pergunta muito legal para você pedir opinião de alguém what do you think of o que você acha de alguma coisa what do you think about em algumas situações pode usar qualquer um dos dois para perguntar opinião ou pedir um parecer de alguém have you got the last at Muse CD mesma coisa você já pegou o último disco o último CD do Muse você pode substituir Muse por qualquer outro artista se bem que aí é meio difícil alguém está comprando CD nos últimos tempos eu acho meio difícil isso acontecer mas eu acho que é um modelo que você pode substituir por vinil por qualquer formato que você ainda colecione have you got the last music album então eu já tinha falado disso daqui não sei porque que voltou acho que eu repeti aqui have you got the last music album em vez de falar CD você pode falar album album é mais interessante por quê? CD é uma mídia um formato quando você fala album você pode ter escutado no Spotify no YouTube pode ter baixado o MP3 um arquivo do tipo pode ter ouvido na rádio alguma coisa então quando você perguntar album aí você não está ficando formato inclusive é uma pergunta mais normal have you got the last music album você já pegou o último álbum e aí quando você pergunta yes I've got I have got no caso have you got the lyrics to that song você já pegou as letras de música daquela canção em vez de você colocar to that song você pode colocar o nome da música have you got the lyrics to not a break on the wall por exemplo big floyd have you got the lyrics lyrics to lemonade e por aí vai então você pode colocar ser mais específico se você quiser no lugar de falar de letras uma música em geral você pode estar falando de uma música que eu já tenho ouvido você pode especificar a música que você quer saber who is the lead singer in Metallica e aí você tem lead singer veja que não é singer que você fala é singer lead singer e Metallica você pode substituir lead singer e Metallica por outras palavras normalmente lead singer você pode substituir por outra posição na banda e Metallica por outra banda também você pode perguntar por exemplo who is the drummer of music quem é o baterista do music então eu coloquei aqui para ajudar vocês alguns papéis algumas funções que alguém pode desempenhar numa banda então para facilitar o rolê aqui para vocês vamos observar aqui alguns papéis lead singer ou lead vocalist que é o vocalista principal ou cantor principal você pode usar tanto singer quanto vocalist os dois são equivalentes e tem mais ou menos o mesmo uso eu vejo mais vocalist do que singer singer eu vejo muito mais em cantor solo mas qualquer um deles serve lead guitarist é o guitarrista solo é para explicar que o riffing o guitarist seria o guitarrista base para explicar muito isso aqui se entra muito no vocabulário de musiquês seria assim o riffing guitarist é aquele que faz a base da música a parte de ritmo a parte de melodia que vai acompanhando os instrumentos e o guitar solo é o que faz alguns dos solos que se destaca a parte de guitar que se destaca é dele explicando isso em termos bem leigos e você poderia colocar lead guitar player riffing guitar player também não estaria errado só não é muito frequente você pode colocar e veja que nós estamos falando de guitarrista aqui mesmo que guitar possa significar violão aqui você não usa para isso keyboardist ou keyboard player então veja keyboardist que é o tecladista ou keyboard player tanto faz bassist que é o baixista pode ser o bass player bass player é um pouco mais comum do que guitar player bassist é um pouquinho bass player é um pouquinho mais comum e drummer que é o baterista because he plays drums drums e drums chama bateria por causa do formato do drum parece um tambor porque drum é tambor também em inglês do you like country music e aqui é para você perguntar se a pessoa gosta de algum tipo de música específica do you like country music do you like rap do you like funk do you like funk carioca tanto faz que vai colocar aqui que pode distribuir por qualquer estilo what's your favorite country singer mesma coisa aqui eu posso distribuir country por um outro gênero e singer por uma outra posição por exemplo what's your favorite guitarist metal guitarist por exemplo qual é o guitarista favorito de heavy metal what's your favorite folk drummer qual é o seu baterista favorito de folk e por aí vai who's your favorite country singer aqui eu só tirei o u porque eu adequei para o inglês americano tem diferença de pronúncia não a pronúncia é exatamente a mesma who's your favorite country singer eu tirei o apóstrofo s mas devia ter deixado porque não altera em nada aqui a pronúncia é a mesma só tira o u que não é pronunciado who's your favorite country singer e a mesma coisa que who's your favorite country singer então é a mesma coisa aqui who's your favorite classical composer então quem é o seu compositor clássico favorito composer é a palavra que você utiliza para compositor não é a palavra que você utiliza para quem faz a letra que é lyricist ou pelo menos não deveria ser mas modernamente a gente utiliza também composer para quem faz a letra porque a não ser que você faça exclusivamente a letra seja um letrista como acontece com muito grupo de pop você também vai ser o compositor da letra então você pode usar o composer para os dois para a letra e para a música mas o correto seria usar lyricist mas eu não coloquei lyricist justamente por conta disso e aí mesma coisa who is your favorite classical composer eu tirei o u mas a pronúncia continua a mesma do you like sing along to songs essa é uma pergunta bastante interessante que é você gosta de ficar cantando por aí sing along quer dizer cantar sem acompanhamento de instrumento sabe como é que cantaram lá uma melodia uma música que te chama atenção sei lá você pega aquelas músicas chiclete principalmente você começa a cantar do nada e isso se chama sing along é você cantar sem precisar de um acompanhamento de um instrumento have you ever sung karaoke você já cantou no karaoke have you ever é sempre a pergunta assim você já fez isso então essa é a pergunta que você vai utilizar aqui do you sing in the shower você canta no chuveiro do you sing in the shower have you been in any good concert lately você já foi você tem ido a bons concertos ultimamente bom acho que na época de pandemia é um pouquinho difícil sei lá se fosse uns 3 4 anos faria muito sentido a gente perguntar isso pra alguém ultimamente não do you know any good music websites também é uma pergunta que dá algumas possibilidades de resposta quando eu falo music websites ou music sites vocês não precisam simplesmente colocar website você está se referindo ou a site onde você baixa música ou a site onde você lê sobre música ou site de bandas então a possibilidade de resposta é bastante vaga você precisa de um contexto pra saber o que vai responder no geral é site sobre música music websites normalmente é sobre isso pelo menos na maior parte das vezes where do you get your music from onde você consegue música onde você pega a sua música sei lá você pode dizer I use Spotify use streaming service I download my songs I buy CDs você pode dizer qualquer coisa que você consegue você compra CDs você usa server de streaming você usa Spotify você baixa músicas então pode ser de qualquer uma dessas respostas what's your favorite band aqui é a pergunta mais genérica qual que é a sua banda favorita what's your favorite band também tirando o u porque a pronúncia não se modifica what's your favorite band quando você quer perguntar no plural quais são suas bandas favoritas no geral what's your favorite band já serve pra você perguntar no plural mas você quer enfatizar que a pessoa responda mais de uma banda what's your favorite band então quais são as bandas favoritas aqui tirando o u what was the last concert you went to qual foi o último concert o último show que você foi em inglês a gente não usa muito o termo show pra se referir a apresentação de banda você pode falar jig eu não coloquei aqui que é muito informal ou concert concert é mais comum last concert the first concert the next concert the live concert live concert hoje e agora live concert são shows que você faz via internet stream concert você não usa a palavra show pra se referir a apresentações what type of music do you listen before you go out então que tipo de música você escuta antes de sair de casa você escuta alguma coisa e quando você pergunta what type of music pode ser um gênero mas quando você pergunta type of music quase sempre é ah eu escuto uma música mais calma I prefer easy listening music I prefer something more relaxing I prefer something more fast então depende muito do que você escuta normalmente você não vai responder bandas ou gêneros não vai te responder um tipo um tipo de mood em inglês how many CDs do you have? quantos CDs você tem? é a mesma coisa que eu falo alguém hoje compra CDs eu tenho bastante CDs aqui em casa mas faz muito tempo que eu pessoalmente não compro how often do you listen to the radio? com qual frequência você escuta a rádio? então uma vez por semana two times per week one time per day depende muito do quanto você escuta ou nunca escuta what kind of music are popular in your country? que tipos de música são populares no seu país? normalmente quando você pergunta isso what kind of music você se refere não só a gêneros mas a grupos é uma pergunta bem abrangente normalmente essa pergunta é quando eu quero saber por exemplo as pessoas gostam muito de música instrumental preferem mais música para dançar também a gente pode englobar isso se eu quero perguntar de estilos musicais mais conhecidos eu vou dizer what genres are popular in your country? quais estilos são mais populares no seu país? ou vou falar music genres também eu quero ser bem específico o arcane of mix cheers you up que tipo de música te deixa feliz te deixa pra cima cheer you up ou cheer something up quer dizer deixar alguém animado deixar alguém feliz então você pode responder que tipo de música me deixa feliz uma música com letra positiva por exemplo a positive lyrics por exemplo e a última just think that animals can enjoy music how do you know? você acha que animais podem apreciar música? como você sabe disso? então isso aqui basicamente vamos dizer assim é uma forma da gente conseguir pelo menos nesse caso aqui ter um diálogo básico sobre música eu acho que é bem legal você poder estudar essas questões um pouco de vocabulário sobre os genres é claro que genre é muito mais uma pesquisa do que necessariamente você tem que ficar adaptando o nome porque a maior parte dos genres que chega pra gente já chega em inglês então a gente tem tantos problemas pra colocar isso então isso aqui é um vocabulário básico algumas estruturas básicas como have you got que é você já tem você já tem tem com você aí porque have you got é a pergunta aí você tem aqui com você é que eu vou precisar algumas perguntas ali e é isso gente espero que vocês tenham gostado desta aula e nos vemos na aula seguinte que está um pouquinho mais longa mas acredito que está bem proveitosa e aí e aí